E agora, Celso Venise. O Aumento Tempo Olá amiga, olá amigo. Estamos aí com áreas de instabilidades muito fortes. Tem umidade no ar e o clima vai ficar mais quente, abafado. Chuvas trovoadas temporais com rajadas de ventos muito fortes sobre o interior paulista. Em boa parte, entre o centro do estado, divisas de Minas Gerais, também a divisa do Mato Grosso do Sul em direção ao noroeste, chuvas trovoadas, queda de granizo pode acontecer e rajadas intensas de ventos. Já do centro do estado, em direção à faixa leste e ao litoral, é a interferência de umidade que vem do mar e com a elevação da temperatura pode causar também temporais isolados durante a tarde. Aqueles que acontecem mais fortes num lugar, em outros nem aparecem. E isso vai acontecer entre a faixa leste, a Serra do Bar, o Vale do Paraíba, a capital e a Grande São Paulo, de forma isolada, mas não tão intenso quanto no interior, o temporal que vai acontecer. 24 a 25 graus no litoral, tempo instável também, mas tem períodos de sol, períodos de melhoria. Na capital, períodos de melhoria também. No interior do estado, tempo instável praticamente o dia inteiro, com variação e temporais à tarde. Um abraço a todos!